Olá, gente, tudo bem? Quero aqui, primeiramente, agradecer a você por essa oportunidade que você está me concedendo de entrar aí no seu lar através desse vídeo, tá certo? Eu estava conversando aqui com o Elivan a respeito das dificuldades que a gente vivenciamos alguns anos passados, principalmente na década de 90, onde a gente, a dificuldade era muito grande, até uma casa para a gente construir, a dificuldade era muito grande e eu conversando com ele aqui, uma das principais era a gente construir banheiro, não era? Exatamente, a gente tinha certa dificuldade para isso, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma casinha, Deus nos deu uma condição melhor, né? A gente, nesse vídeo, vai mostrar para você o antes e o depois da nossa vida aqui no sertão pernambucano, tá certo? A gente vai mostrar aqui um pouquinho do presente que Deus nos deu aqui, a diferença de antes e depois, tá certo? A gente vai trazer esse conteúdo para você e você vai gostar, tá certo? Fica com a gente até o finalzinho aí. E sim, uma coisa, lembrando a você, aqui embaixo tem um joinha assim, tá certo? Você já tinha esquecido, não era? Calma aí. Clica aqui, tá certo? Dá um joinha aí para a gente, eu vou esperar. Clicou? Beleza, obrigado. Vamos continuar no vídeo aí? A gente vai trazer um conteúdo que vai ser, ó, nota 10. Ok, vem com a gente. Bom, gente, vem aqui com a gente, pra gente mostrar, tá certo? A diferença do antes e depois. Olha aqui, ó. Um presente aqui que Deus nos concedeu, tá certo? Um banheirinho, conforto. Você sabe o que é isso daqui? Papel higiênico. Não é isso daqui? Papel higiênico. Fica com a gente até o final do vídeo aí, você vai ver realmente a diferença do antes e depois nesse vídeo. Tá certo? A gente volta daqui a pouquinho mostrando o banheiro do anos 90. Sei que você tá curioso aí pra ver, né? Os anos 90 ficou marcado na nossa vida. Tá certo? Bom, gente, a gente tá aqui de volta pra mostrar pra vocês o banheiro. Quando a gente fala assim, meu amigo, é da vontade do cabo chorar. Porque aquela época era complicada. Esse daqui era a maneira que a gente usava os banheiros nos tempos atrás aí. Você vai dar uma olhada aqui. Preste bem atenção como era feito. Esse daqui nós estamos dentro da Caatinga. Camarada tinha que ir pra Caatinga trazer um pano, uma coisa assim, ó. Fazer uma cerquinha de vara, entendeu? Pra se proteger, pra ninguém ficar vendo. Tá certo? Ó, você tá vendo aquela caixinha ali? Fica com a gente aí que tem algo ali dentro que chega... Ó, quando eu penso, eu chego e me arrepio. Entendeu? Essa caixinha aqui, você tá vendo aqui, ó. A gente vai revelar o que é que tem dentro. Agora aí, escute. Quando eu vejo o que tem aqui dentro dessa caixa, camarada, que ia me dar um trauma. Entendeu? O negócio foi terrível nos anos 90. Eu acho que você que tá assistindo o vídeo aí, você já deve saber mais ou menos. Você tá rindo aí porque você passou por isso também, né? Você já sabe o que é que tem ali dentro, né? Tá certo. Aguarda aí e vocês verão. Ó, agora eu tô me arrepiando todo. Tá certo? Olha, dê uma observadazinha aqui no banheiro dos anos 90. Pode ver, ó. Parede de pano. Parede de pano. Parede de vara. Olha ali, ó. Tá vendo aí? E aqui ainda tinha uma disputa, entendeu? Era disputa. Por quê? Quem chegasse primeiro não podia usar duas pessoas ou o mesmo ambiente, né? Então, meu amigo, eu digo pra você que quem chegou ali nos anos 90 ali, ele sofreu um pouco aqui nessa nessa área aqui, viu? Você viu agora há pouco lá, né? Um banheirinho. Hoje a gente tem o maior conforto, meu amigo. Né? Hoje a mãe e o pai compram um papel higiênico pra economizar o dinheiro, né? Compram um papel higiênico um pouquinho mais grosso, né? Verdade. Aguarda a surpresa que vem aí pela frente, tá certo? Vocês querem que eu revele agora? Querem que eu revele agora o segredo da caixa? Vem cá. Rapaz, vocês querem que eu revele? Vocês já estão aí se acabando de rir já, né? Eu mostro aí, Ivan? Não, é melhor deixar pra depois um pouquinho. É melhor porque eu acho que eles vão ficar arrepiados também quando eles vêm. Então é melhor deixar pra depois. Você quer saber o que é que tem aqui dentro? Vamos dar mais uma só mais uma olhadinha aqui no nosso é toalete chama, né? Toalete. É toalete dos anos 90. Toalete. É coisa chique. Tá certo? Aqui era dividido. Preste bem atenção aqui. Dividido. Se for dois homens, entendeu? Se for dois homens, um usa do lado de lá e o outro usa do lado de cá. Tá certo? Mas se for duas mulheres também usa. Agora, se for um homem e uma mulher, aí tem que ficar isolado aguardando o tempo do outro. Tá certo? Agora, preste bem atenção. o câmera aqui ele vai dar um giro 90 graus aí e vai mostrar aí o o toalete dos anos 90. Tá certo? Pode mandar aí a a filmagem aí, câmera. É, você deve estar aí pensando. É, eu também usei um banheiro desse dos anos 90. Não é assim que você está pensando aí? Eu sei que você passou também por isso. Você que tiver aí de seus 35 anos para frente aí, você passou por esse momento. Agora, Elivan, chegou a hora da gente revelar para os nossos telespectadores aí, né, o que realmente tem dentro dessa caixa. Vem cá, câmera. E aí, Elivan? Fique aí na expectativa, vocês vão gostar. Olha, gente, antes que a gente revele aqui o segredo, você que não é inscrito ainda, ó, aqui abaixo tem o nome inscrever-se. Clica aí nesse nome. Vai aparecer um sinozinho, você clica no sino, tá certo? Vai na opção todas, tá certo? Para quando a gente fizer um novo vídeo, você receber aí. Tá certo assim? E chegou a hora de revelar, Elivan. Vamos lá, você quer revelar aí para o pessoal? Eu acho melhor você mesmo, você mesmo revelar porque... Vamos lá, gente! Já tem muita gente arrepiada. Vamos lá! Rapaz, quando falo nem arrepio. Eu acho nem quando a gente era do tempo atrás que o pessoal falava muito em alma, eu me arrepiava igual eu estou me arrepiando aqui. Já que estamos falando de infância, acredito que você que curtiu a sua infância, você também já deve estar mais ou menos sabendo o que é que tem dentro dessa caixa. Não é verdade? Vamos lá ver! Chega aí, câmera! Se aproxima aí! Você sabe o que é isso, né? Olha, uma das opções que a gente tinha no lugar do papel higiênico, você está vendo aí? Era folha de mato, meu amigo. Isso dava uma corceira que só Jesus Cristo na causa. Vou mostrar a outra opção. A outra opção, meu querido, era a fase de acabamento, chega a rupeia. É o sabugo. Sabugo, meu querido. Isso daqui maltratava demais, eu não vou nem prosseguir adiante, mas isso daqui era demais, meu querido. E eu digo para você, a gente usava e se alegrava, não era, irmão? Ainda achava que era coisa grande, coisa boa. Agora eu quero dizer para você, se seu pai, sua mãe aí comprou um papel higiênico e ele é um pouquinho grosso, agradeça a Deus, meu querido. Ei, não queira passar por esse tempo aqui não, foi tempo difícil. É porque, viu? Ele não sabe falar, mas se ele falasse, ele ia dizer para você que o papel higiênico aí um pouquinho grosso, está bem melhor. Então, gente, fica aqui o nosso vídeo, tá certo? Se você gostou aí, dá um like, tá certo? Compartilha. Você que não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, dá opções aí de vídeos, tá certo? Para a gente fazer um novo vídeo aí para vocês e eu acredito que a gente vai chegar lá, tá certo? Então, nos ajuda aí, Elivan, se despeça aí, mande um abraço aí para os nossos inscritos. Um abraço aí para todo mundo, continue assim, nos assistindo, clicando, se inscrevendo e nós vamos chegar lá. Um abraço a todos. Não esqueça, tá certo? O passado é arrepiante. Tchau, gente! Um abraço!